A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesta terça-feira, dia 15, a Operação Proclamação da República. Essa operação iniciou na sexta-feira, dia 11. Foram cinco dias de operação. E muitas ações fiscalizatórias, muitas atividades, muitos comandos educativos. E a PRF flagrou nesses cinco dias de operação, aqui no Estado do Paraná, 360 condutores fazendo algum tipo de ultrapassagem proibida. Outros 255 condutores ou passageiros não usavam cintos de segurança. Outros 93 condutores foram flagrados dirigindo sob o efeito de álcool. E também 56 condutores transportavam suas crianças de forma inadequada, sem os dispositivos necessários à segurança dessas crianças. Em comparação ao ano passado, houve uma redução na quantidade de mortes. No ano passado, em 2021, foram registrados 12 mortes em 96 acidentes. Esse ano, houve 109 acidentes e 8 pessoas perderam suas vidas. Então, em comparação aos mortes, houve uma redução de 33%. Vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando para que possamos gradativamente conscientizar os condutores para que possamos ter um trânsito mais seguro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.